E aí pessoal, e tem reforço na área tricolor, isso mesmo, tem novo jogador do Grêmio pra gente comentar. Tem possibilidade também, mas vamos destacar o novo reforço tricolor. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com esta mensagem. Que tal trabalhar no exterior ganhando em dólares sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado quase desconhecido. Clique no link da descrição pra ter acesso a um método simples e ter ótimos ganhos no conforto da sua casa. Dá uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Tem rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga só segunda-feira. Hoje tem muito palpite KTO pra fazer aí, principalmente em cima do jogo do Internacional, né? Meu palpite é sim vitória do Flamengo. Acho que a gente tem que começar a acompanhar essas rodadas do Brasileiro. Ontem o Palmeiras acabou perdendo em casa. As equipes sempre vão fazendo e criando situações de jogos sempre muito complicados. O time do Cuiabá não venceu o Bahia em casa. Também o Grêmio pode se aproximar com vitória. Meu palpite KTO, óbvio, pra segunda-feira é a grande vitória do Grêmio contra a Chapecoense. Colocando o Borja pra jogar, criando essas situações pro Grêmio sair rapidamente dessa função. Ontem um resultado que não foi tão bom. São Paulo venceu fora de casa. A equipe do Atlético Paranaense dando conta de que vai sair com naturalidade ali. O Grêmio tem que se agilizar pra sair também. Parece lógico isso. E a gente vai lá na KTO, KTO.com, fazer a nossa fezinha no Tricolor no jogo da próxima segunda. E, óbvio, hoje dá uma secadinha no co-irmão. Gente, o Grêmio tem novo reforço. E ele é Matias Vila Sante, volante de 24 anos da equipe do Serro Portem. Eu acho curioso porque essas situações começaram a ser manifestadas em relação ao Vila Sante e não agora. Isso já foi falado lá em outubro do ano passado, quando o Grêmio acabou trazendo do próprio Serro Portem o Churim. E depois trouxe o César Pinares, que inclusive já foi vendido. Mas naquele momento se tinha a ideia de o Vila Sante ser um jogador interessante. Aquilo passou. Ninguém mais falou. Pois hoje, isso ganhou força a partir dessa divulgação que começa, inclusive, lá na imprensa do Paraguai. Os jornalistas, pelo Twitter ontem, botavam Vila Sante e Grêmio e começavam sem parar. Tudo do Paraguai pra cá. Isso mesmo. Final da noite começaram todas as informações. A gente conversou com algumas pessoas. E o que que se tem, tá? O Grêmio, de fato, está contratando esse jogador. 3 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos dele. 20% permanecem com o Serro. E o Grêmio faz um contrato de 4 anos com esse volante box to box de 24 anos de idade. Ou seja, o Grêmio faz um contrato longo, uma aposta importante. Um jogador que vem e as pessoas conversaram com ele empolgado com a possibilidade de jogar no Grêmio. Quem fez praticamente... A imagem do Grêmio foi Churim, que foi fundamental pra que ele conhecesse um pouco mais do Grêmio. Então, Vila Sante chega neste molde. O box to box, que o Grêmio tanto queria, e o volante de área a área é Vila Sante. E ele vem pra substituir Matheus Henrique. O Grêmio que vendeu Matheus Henrique por um bom valor e por um terço do investimento no Matheus Henrique tá trazendo um volante pra ser o seu substituto com praticamente a mesma idade. Que o Grêmio tenha sorte e que esse jogador chegue o quanto antes pra chegar aqui e fazer a diferença tão necessária pro Grêmio sair da segunda divisão. Esse, pra mim, é o ponto fundamental da nossa conversa. É um jogador que tem que agregar chegar jogando. Não tem outra saída. A gente avança aqui, a partir daí, pra tentar conversar sobre uma possibilidade. Porque também, a partir da imprensa da Colômbia, surge de forma mais forte o nome de Hamilton Campas. O meio atacante de 21 anos que joga no Tolima. E aí eu vou dizer pra vocês, diferente do caso do Vila Sante, diferente desse caso, que o Grêmio confirma praticamente todo o negócio. O Grêmio apenas diz que não tem assinatura e tem sempre uma preocupação nos anúncios quando a assinatura não sai. Esse jogador, o Grêmio, não me confirma. O Grêmio não confirma. Não confirmou. Confirmou que é... Sabe muito dele, sabe o valor, sabe tudo. Ele custaria perto de 5 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O jogador tem uma proposta da Argentina, do Tagéres de Córdoba. E caminha por aí. E aí a gente teria o interesse do Grêmio nesse meio atacante, que também pode ser um pouco um jogador de construção, de meio campo. Eu vejo uma característica bem de ponta de lança, assim, de um jogador que bota o pé na área muito rápido, muito forte. E tem muito boa avaliação de todos que conhecem e que analisam, principalmente essas estatísticas de futebol. Um jogador muito interessante, mas que, diferente de Vila Sante, não tem a confirmação das pessoas do Grêmio. E isso é preciso que a gente refira aqui. O que a gente tem pra domingo, pra esse domingo de Dia dos Pais, a quem a gente manda um abraço carinhoso aí pra todos, filhos e pais, é que Vila Sante é reforço do Grêmio. Esse é só burocracia. Chegaria, inclusive, amanhã, e já seria anunciado antes mesmo do jogo contra a equipe da Chapecoense. Campas é um pouco diferente, mas, lembrando, o Grêmio tem capacidade de investimento. O Grêmio pode, sim, chegar ali e fazer a compra desse jogador. Esses 5 milhões de dólares não são impeditivos dentro da capacidade. Imaginem só, o Grêmio, com esse dinheiro do Matheus Henrique, compraria os dois. Essa é a realidade. Porque o Grêmio ganhou perto de 10 milhões, o Grêmio compraria os dois jogadores. Então, eu não vejo tão inviável no campo financeiro. A vontade, aí sim, tem que ver se o jogador chega jogando. A informação, por exemplo, que se conseguiu do Vila Sante é que é um jogador de ótimo ambiente, que vai chegar agregando qualidade aqui e não se tem tanta ideia de adaptação ao futebol brasileiro. Os jogadores colombianos, a gente sabe que, muitas vezes, a coisa acaba não acontecendo. O Grêmio teve uma experiência não muito boa com os jogadores equatorianos. E agora se tem a ideia com relação a esse jogador colombiano. Eu, particularmente, gosto demais do Campas, assim como gosto demais também do Vila Sante. Acho que o Vila Sante agrega muito, é jovem, e o Campas também agregaria muito. Ele, que é um jogador bem baixinho, mais rápido, cara, não para um minuto de andar. Um minuto de andar. E eu acho que é um jogador interessante para a nossa realidade. Portanto, tem reforço na área, e ele é Matias Vila Sante. E tem uma possibilidade que a gente vai ficar de olho para, a qualquer momento, trazer aqui para vocês. Valeu? Até a próxima. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.